A gente manda aqui um Cadillac aqui, apareceu na frente do serviço aqui Ano 75 Teto conversível, né? É Teto conversível Original, banco de couro Zeradão, hein? Ano 75 Tempo do carro do Elvis Presley Ah, Cadillac, a marcha é na mão É na mão, é A marcha ali A marcha é no volante aqui Carro zeradão Olha lá Tempo do carro